O papagano obedece ao seu senhor O papagano obedece ao seu senhor O papagano infantil a vida inteira Gosta da brincadeira do seu mestre mandou O papagano obedece ao seu senhor O papagano obedece ao seu senhor O papagano infantil a vida inteira Gosta da brincadeira do seu mestre mandou Seu mestre mandou, o papagano obedeceu Seu mestre mandou, o papagano é todo seu Seu mestre mandou, o papagano é sem noção Seu mestre mandou, sempre diz sim, nunca diz não Seu mestre não se esquece Seu mestre sempre investe Seu mestre enriquece, enriquece Seu mestre, seu mestre Seu mestre mandou, o papagano acertou Seu mestre consagrou, o papagano adorou Seu mestre divulgou, o papagano já comprou E quem mestre adorou, o papagano já votou Seu mestre nunca esquece Seu mestre sempre investe Seu mestre enriquece Enriquece, enriquece Seu mestre, seu mestre Seu mestre, o papagano obedeceu O papagano elegeu O papagano aceitou O papagano já comprou Enriquece, enriquece Enriquece, seu mestre Seu mestre Seu mestre, não se esquece Seu mestre, sempre investe Seu mestre, enriquece Enriquece, seu mestre O papagano O papagano O papagano Seu mestre Seu mestre Me understanding